Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para dar continuidade a nossa aula sobre formação de pastagens. O tema da aula de hoje é adubação de formação de pastagens. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso. Então faça isso, compartilhe essa aula nas suas redes sociais, suas mídias sociais, para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação. Então vamos lá, adubação de formação em pastagens. Na formação de pastagens é muito recomendado fazer uma adubação fosfatada. A adubação fosfatada é muito importante para a formação da pastagem, pois o capim tem grande necessidade de fósforo no início do seu desenvolvimento. Então é muito comum você fazer o seu plantio de sementes e a sua semente já está misturada ao adubo fosfatado. Você pode misturar a semente já no seu adubo fosfatado. Ou se você planta utilizando uma plantadeira, uma semeadeira, você já faz o plantio da semente junto com a adubação fosfatada também, de forma que a semente fique próxima do adubo. Isso é muito importante, porque o fósforo é pouco móvel no solo. E ele precisa estar perto da planta, para que a planta, ao iniciar a sua germinação, as raízes já tenham acesso a esse fósforo no solo. Isso vai ajudar muito no crescimento de raiz e desenvolvimento da planta. Uma pastagem, onde você faz uma adubação fosfatada, ela vai apresentar uma produção muito maior, se comparada com a pastagem, onde você não utilizou a adubação fosfatada. Aqui não é uma pastagem, é um plantio de milho, mas dá para exemplificar bem isso. Com o fósforo, uma maior produção, um maior enraizamento, um maior crescimento da parte aérea, e sem fósforo, você tem uma produção muito menor. Então é importante você fazer uma adubação fosfatada de formação. Qual a fonte de fósforo que você vai utilizar? Dar preferência para fontes de fósforo mais solúveis, como o superfosfato simples, superfosfato triplo, o MAP e o DAP, que é o fosfato monoamônio ou o fosfato diamônio. Então usar fontes de fósforo solúveis. Por quê? Porque são fontes que serão rapidamente disponibilizadas para a planta, e a planta precisa, nesses primeiros dias, dessa fonte mais solúvel. Então não adianta colocar, se você optar por um fosfato de rocha, por exemplo, são fontes menos solúveis. Então vai demorar muito para solubilizar, para esse fosfato ficar disponível para a planta. Então, você precisa dar, nessa adubação de formação, é interessante dar preferência para fontes de fósforo mais solúveis, como superfosfato simples, superfosfato triplo, DAP e MAP, que essas fontes vão disponibilizar o fósforo rapidamente e a planta vai poder absorver esse fósforo e crescer suas raízes, crescer sua parte aérea. Pois nos primeiros dias de vida da planta, ela tem uma alta exigência em fósforo. Bom, isso vai favorecer muito para que sua pastagem se torne uma pastagem bem formada, bem fechada, com um bom enraizamento, um bom crescimento de parte aérea, um bom perfilhamento. É muito importante o fósforo nessa formação inicial da sua pastagem. A quantidade de fósforo a ser aplicada no solo deve ser calculada de acordo com o teor de fósforo no solo, que você vai observar através da sua análise de solo. Então, na primeira aula que nós falamos aqui sobre formação de pastagem, eu falei justamente sobre a amostragem de solo, justamente como você fazer uma coleta de solo para você determinar os teores de fósforo, potássio, pH. Então, a quantidade de fósforo a ser aplicada deve ser calculada de acordo com o teor de fósforo no solo, que você vai identificar através da análise de solo. O teor de argila no solo, que você também vai identificar através da análise de solo. O teor de argila vai afetar também muito na sua adubação fosfatada. E a exigência da espécie forrageira. Nós temos espécies forrageiras de alta exigência e de baixa exigência. Então, tudo isso vai interferir na dose de fósforo que você vai utilizar no plantio. Olha só, vamos começar com o grau de exigência de alguns tipos de capim. Você pega pânico, geralmente, Mombassa, Tanzânia, Azuri, são gramíneas de alta exigência. Então, você vai utilizar, são gramíneas de alta exigência. Os braquiárias brisanta, você vai ter esses três aqui, Marandu, Piatã e esse outro Xaraés, são três braquiárias brisantas. Os braquiárias brisantas, seja ele qual for a sua cultivar, pode ser Marandu, pode ser Piatã, pode ser Xaraés, pode ser MG4. Média exigência. Assim também como o pânico Massai, que é um pânico máximo, não é uma braquiária. O Massai é um pânico que tem uma exigência um pouco inferior a esses pânicos aqui. Então, média exigência. E já a braquiária umidícula, a braquiária decumbis, baixa exigência. Então, pânicos de alta produção, como Mombassa, Tanzânia, Azuri, Tobiatã, alta exigência. Braquiária brisanta e Massai, média exigência. E umidícula baixa. Interpretação da análise de solo. Olha só. Você vai pegar a sua análise de solo, você vai ver lá o fósforo extraído pelo método Mellick. Então, fósforo, quando for extraído pelo método Mellick, você vai ter na sua análise de solo e você vai interpretar. Você vai mandar fazer na análise de solo também a sua textura de solo, para ver o teor de argila que o seu solo tem. Então, aqui, se for um solo mais arenoso, com baixo teor de argila, de 0 até 4mg por decinto cúbico, ou 4 ppm, tem uma baixa disponibilidade de fósforo. De 4.1 a 9 é média, e acima de 9 é alta, ou chamada também de adequada. Quanto maior o teor de argila lá, vai diminuindo também essa disponibilidade. De 16 a 60, só passar um solo mais argiloso, de 0 a 3 é baixo. De 3.1 a 7 é média, e acima de 7 é adequada. E um solo bem argiloso, muito argiloso, acima de 60% de argila, de 0 a 2 é baixa, de 2.1 a 5 é média, e acima de 5 é adequada. Então, a disponibilidade depende aí do seu fósforo, na sua análise de solo, e do teor de argila do seu solo. Por isso que é importante fazer uma análise, para ver se o seu solo é argiloso, é arenoso, qual o teor de argila, qual a aposta de argila do seu solo. Por isso que eu falei também naquela primeira aula, sobre a importância da amostragem do solo, para você conhecer a real fertilidade do seu solo. Quanto maior o teor de areia do solo, menor será a quantidade de fósforo necessária para corrigir o fósforo do seu solo, devido a menor fixação do fósforo no solo. E aqui mostrando a importância do fósforo no crescimento de raízes. Olha lá, o fósforo é importantíssimo para o desenvolvimento de raízes. A planta desenvolve mais raízes, tem um bom sistema radicular, vai ter maior acesso à água e aos nutrientes, vai ter mais área de raiz para absorver os seus nutrientes. E água, a planta fica mais resistente a danos de pragas no solo, como o perceber de castanho, e tem maior resistência a secas, veranicos e maior produtividade. Então, a importância de uma boa adubação fosfatada no crescimento de raízes, que vai fazer toda a diferença na sua formação de pastagem. Então aqui, um solo arenoso, ele fixa menos fósforo no solo. Então, solo menos arenoso, solo mais arenoso, a quantidade de adubo que você vai jogar vai ser menor, devido a menor fixação desse fósforo no solo. Um solo argiloso, pelo contrário, fixa mais o fósforo no solo, o fósforo fica menos disponível para a planta. Então, num solo argiloso, você precisa jogar mais fósforo, e num solo arenoso, você precisa jogar menos fósforo. Porque o solo argiloso, ele acaba retendo mais esse fósforo, e esse fósforo, ele fica menos disponível para a planta. Já um solo arenoso, não, não tem esse alto poder de fixação do fósforo. Então aqui, vamos supor que seu solo deu um baixo teor de fósforo. Quantos quilos de P2O5 que eu devo jogar por hectare? Num solo com baixo teor de fósforo. Então, meu solo deu baixo teor de fósforo, eu quero plantar um capim com alta exigência. Eu quero plantar uma bombaça, por exemplo. E meu solo deu baixo teor de fósforo lá, ó. Meu solo, vamos supor que meu solo tem entre 16% e 60% de argila, e deu um valor aqui de 1, 1mg por decímetro cúbico de fósforo. Então, deu baixo teor de argila é 20%, então tá entre 16 e 60%, e esse teor de fósforo aqui deu 1mg por decímetro cúbico. Então, baixo. Tem uma baixa disponibilidade de fósforo. Eu quero plantar uma bombaça. Então, eu tenho uma baixa disponibilidade de fósforo. Meu solo tem 20% de argila, então tá entre 16 e 60%. E eu preciso colocar 60 kg por hectare de P2O5, tá? Então, essa é a quantidade de fósforo que eu vou colocar. Aí, a quantidade de fósforo, a quantidade de adubo que você vai colocar, depende do adubo. Se for, por exemplo, um superfosfato simples, é só pegar 60 e dividir por 0,18, porque o super simples tem 18% de P2O5. E assim vai, de acordo com o adubo, você vai colocando, tá bom? Então, 60 kg de P2O5 por hectare. Se meu solo for um solo mais argiloso, eu ia ter que colocar 100 kg, olha lá. Solos mais argilosos, eu preciso colocar mais adubo, porque tem uma maior fixação do fósforo. Eu preciso aumentar a dose. Se o meu fósforo for adequado, olha lá, eu não precisaria colocar nada. Se for um solo de alta fertilidade, eu não preciso jogar. Mas o fósforo é um elemento que é o elemento mais deficiente nos solos brasileiros. Os solos brasileiros são pobres em fósforo. Então, geralmente, vai dar um baixo teor de fósforo. E é importante você ter esse teor de argila para você poder calcular. Se fosse um capim de baixa exigência, eu precisaria colocar só 45. Então, eu precisaria colocar menos fósforo. Já a adubação de cobertura é feita com nitrogênio e potássio. Então, isso aí já é uma outra questão. Eu tenho uma aula sobre adubação nitrogenada e tenho uma aula sobre adubação potássica. Só você dar uma olhada aí que você vai ver. Onde eu falo sobre adubação na formação de pastagem. Que vai ser uma adubação em cobertura. Eu não preciso jogar junto com a semente. Eu não preciso ter pressa para fazer essa adubação. Eu vou fazer ela em torno de 30 dias após o plantio. Quando as plantas estiverem em torno de 25 a 30 centímetros de altura. Então, a planta germinou, começou a crescer. Está em torno de 20 a 30 centímetros de altura. Eu posso fazer uma adubação de cobertura com nitrogênio e potássio. Para estimular também o crescimento. E estimular uma boa formação dessa pastagem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma parte dessa aula. Sobre formação de pastagens. Onde eu falei sobre adubação de formação. A adubação fosfatada. E a sua importância. E ensinei como fazer aqui de forma prática. Eu sou o professor João Gonçalves Neto. Sou zootecnista. Eu sou pecuário palestrante. Moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato. Eu quero te dar um presente. Quero te mandar um e-mail de graça. Para você receber esse e-book de graça. Só você mandar um e-mail para mim. Jgnzot76.com Fala, eu quero receber um e-book gratuito. Você vai ganhar um e-book de graça. Então, manda um e-mail solicitando o seu e-book. Que já é seu. Só você mandar um e-mail solicitando. Eu quero um e-book de graça. Temos um novo site aí. Pecuariolucrativa.com Lá também você pode fazer o cadastro. E receber um e-book gratuito. Temos o nosso site também. Portaldapecuaria.com Lá também você pode fazer o cadastro. E receber um e-book gratuito. A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural. Contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Um abraço. Como eu sempre falo. Produtor de sucesso é produtor bem informado. É produtor de sucesso. É produtor que ganha dinheiro. Um abraço. Sucesso sempre. Até a próxima aula.